E aí, inclusive o Lula disse recentemente que é por isso que os paulistas odeiam o Getúlio Vargas, né? Porque ele implementou a CLT, isso garantiu o direito para os trabalhadores, e São Paulo quer explorar, escravizar trabalhador, né? Eles só ignoram o fato histórico, né, de que Getúlio matou paulistas, né? Caralho! E deu um golpe de... Não, como você não sabia? Ah, eu sou burro pra caralho, mano. Não, pelo amor de Deus, monarca. Eu sou burro pra caralho. Revolução de 1932. Ah, cara, você foi pra faculdade, eu terminei o ensino médio, fazendo supletivo, cara. Não, 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 mas isso, pelo amor de Deus, você é paulista, não é? Sou, sou paulista. Não, obrigação, sou, conhecer o maior orgulho do Estado de São Paulo, que é a Revolução de 1932. Então me conta mais sobre isso. Conhecer o MMDC, Martins, Miragai, Adraus e Camargo, que foram estudantes que foram protestar contra o golpe do Estado Novo de Getúlio Vargas. Porque o Getúlio foi democraticamente eleito, mas aí ele deu um golpe no meio do mandato. Deu um golpe que rasgou a Constituição. Como que ele fez isso? Ele falou, com um milico, com um fuzil. Ele chegou na câmera e falou, ó, agora queimando sou eu. Ele falou, meu irmão, queimando sou eu, e isso acabou, fechou. Entendi, entendi, entendi. E aí os paulistas começaram a se organizar e pegar em... Não, primeiro não pegaram em armas, primeiro se organizaram pra fazer manifestações pacíficas. E aí teve uma reprimenda gigantesca das tropas federais, do governo federal. Chegou a matar a gente? Matou esses quatro estudantes. Ah. Aí começou a guerra. Entendi. Aí São Paulo pegou em armas e fez a Revolução Constitucionalista de 32. Bom, isso é um exemplo de que as coisas não acontecem na política assim fora, né? Mas tudo bem. Não, lógico que não, peraí. A Revolução, a Revolução, ela... O que que ela pedia, né? Pedia uma Constituição, respeito à Constituição, né? Por isso que foi a Revolução Constitucionalista de 32. Os paulistas perderam, né? Os paulistas perderam, né? As tropas federais aniquilaram os paulistas. E é por isso que existe, né? Existe, na verdade, sim, né? Pra quem conhece a história de São Paulo... Não existe pra mim, por exemplo. É, é. Que é uma minoria. Mas o que é esse sentimento que o Lula tá falando? Ah, São Paulo tem um ranço com o Getúlio. Não é que São Paulo tem um ranço com o Getúlio. O Getúlio deu um golpe de Estado que iria se alinhar à ditadura fascista da Itália e matou a paulista. Então, não é CLT, não tem nada a ver com São Paulo e Getúlio Vargas. Pode crer. E o nosso próprio Pacto Federativo também, São Paulo, é subrepresentado na Câmara dos Deputados. Tem menos deputados do que deveria. E recebe muito menos de Brasília do que deveria por causa das medidas tomadas pelo Getúlio. Inclusive, limitação de calibre das polícias militares dos Estados veio do decreto do Getúlio. Por isso que as polícias militares não têm restrição de calibre porque, ah, é perigoso deixar o policial militar com um calibre muito alto. Não, é simplesmente que o governo federal quer garantir que nenhum Estado se rebele como São Paulo se rebelou contra o golpe de Getúlio Vargas. Pode crer. Por isso tem restrição de calibre pras polícias. Isso tá lá desde 1930 e não sei o quê. 32, 30. Caralho, é muito tempo, né, pra não mudar essa parada, né? A Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados